Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Edilson Santos e nesse vídeo nós vamos falar sobre os detalhes de lançamento no Brasil da nova Ford Ranger. Antes de começar eu quero pedir com muito carinho para você que está passando aqui no nosso canal, que ainda não é inscrito, não faz parte do nosso canal, eu venho lhe convidar a se inscrever no nosso canal para ajudar a gente a bater os 300k de inscritos. Vamos lá, dá essa porcinha para a gente. Estamos quase chegando lá e desde já eu te agradeço pelo seu esforço. Muito bem minha gente, estamos aguardando aí com muita expectativa o lançamento da nova Ranger, da nova geração da Ranger no Brasil, que será completamente mudada. Esquece a Ranger que você conhece hoje nas lojas, pois teremos um lançamento inédito com tudo novo, incluindo motorizações. Eu trago esse vídeo para informá-los os detalhes de lançamento que deverão acontecer no segundo semestre de 2023. Então primeiro teremos o lançamento da picape maior F-150, que será importada para o Brasil dos Estados Unidos. Esse lançamento deve acontecer a partir de fevereiro agora, a apresentação dessa picape grandona da Ford para todo o Brasil. E logo após a Ford, começam os preparativos para fazer o lançamento da sua picape média grande, a nova Ranger. Então se você está aguardando para conhecer a nova geração da Ford Ranger, você que está querendo trocar sua picape, então aguarde até o mês de agosto agora de 2023, que com certeza a picape já estará lançada. Bom, tem muita gente me perguntando sobre a motorização da nova geração da Ranger. Edilson, esse motor da nova geração da Ranger é melhor do que o atual? Bom gente, eu vou responder para todos vocês. Eu conheço uma configuração dos motores que serão lançados, e eu posso falar por ele. E antes de falar aqui, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo para o seu amigo do grupo, para o grupo aí da Ford, para os grupos de picapeiros aí, ajuda a divulgar essa informação muito boa para vocês aqui. Bom, então vamos dar um motor que eu já pesquisei e conheço muito bem, é o 3.0 V6 litros diesel. Em outros países, essa motorização está sob o capô da nova geração da Ranger, que também está cotado para ser lançado aqui no Brasil. Esse motor pertence à família das picapes série F da Ford, e nos Estados Unidos, essa motorização pertence a uma versão da picape F-150. Esse motorzão tem uma potência que rende até 253 cavalos de força, com um torque de 60,8 kgfm. A transmissão é automática com 10 marchas. Outra coisa que perguntaram para mim, eu vou responder aqui também para todos já, é se esse motor 3.0 V6 é igual ao da VW Amarok, né, que temos aqui no Brasil. Não tem nada a ver, minha gente. É um projeto totalmente diferente do outro. O motor da VW Amarok é um motor que é oriundo de um SUV, ele foi projetado para um SUV, e no final, para a picape não sair de linha, adaptaram esse novo motor na picape. E por esse motivo, ela não saiu de linha. Caso contrário, com o motor 2.0, ela já teria saído de linha. E já o motor 3.0 V6 da Ford Ranger, é um motor que foi projetado para uma picape maior, com mais robustez e preparada exclusivamente para a picape. E aqui, não existe adaptação, tá, minha gente? Como temos na VW Amarok. Pois o chassi que está sobre esse motor, também foi oriundo da picape F-150. Então, o motor, o chassi, foi baseado na picape F-150. Também a suspensão, tá, minha gente? Não deixando eu esquecer aqui, a suspensão também foi baseada na picape F-150. Por isso que eu jamais compararia uma VW V6 com essa nova Ranger, se chegar aqui com a configuração motor V6 também. O motor da Ranger é muito superior. Até porque a própria Volkswagen escolheu esse motor para colocar a nova geração que não virá para o Brasil, para vocês terem uma ideia. Eu já apresentei ela aqui também para vocês, né? Mas se você não conhece sobre essa picape, vai aparecer em cima do vídeo uma informaçãozinha branca que levará você ao vídeo da nova geração da picape VW Amarok, que não teremos no Brasil. Porém, a picape Ford Ranger também terá outra motorização com duas versões. Uma com a versão de um turbo só e outra mais completa com dois turbos. Então vamos a ela. O motor é o 2.0 a diesel, na primeira configuração com turbo só, com quatro cilindros em linha. Ele tem uma potência que pode chegar até 170 cavalos de força. O torque tem 40 kgfm com transmissão manual de seis marchas. Já outra opção dessa motorização é uma versão biturbo. E já essa configuração biturbo tem uma potência que deve chegar no máximo até 213 cavalos de força. O torque tem 50,9 kgfm com uma transmissão automática de dez marchas. Pessoal, o presidente da Ford na Argentina disse no lançamento da nova Ranger Raptor que o lançamento da Ranger normal será no segundo semestre de 2023. Porém, ele não explicou detalhes de versões e nem motorizações. Mas eu vou falar um pouquinho agora com vocês sobre as possíveis versões que serão lançadas aqui no Brasil. Eu já apresentei para vocês aqui várias versões sendo flagradas. E elas são a versão XL, versão XLT e a versão Limited. Na versão XL ficaria o motor 2.0 com um turbo só e a versão XLT com o motor 2.0 biturbo. E já a versão Limited, o motor 3.0 V6. Galera, esse vídeo eu estou fazendo um apanhado diferente porque eu quero explanar aqui detalhes que eu não falo em outros vídeos que eu apresento o geralzão da picape. Então, se você quiser conhecer detalhes, medida de tela, tecnologias, detalhes do interior, dimensões de rodas, dimensões da picape. Eu tenho outros vídeos aqui. E, inclusive, um deles vai aparecer em cima agora aí. E você pode chegar nesse vídeo e conhecer esses outros detalhes que eu não falo aqui também. E já nesse vídeo aqui que eu estou apresentando, eu estou trazendo detalhes que lá eu não falo. O que eu quero dizer é o seguinte, pessoal. É que teremos no Brasil a melhor Ranger de todos os tempos. Teremos uma picape fenomenal, bem projetada. E que, dessa vez, a Ford acertou no projeto. Esqueceram motores ímpares e só colocaram motores pares. É, só de você olhar esse projeto, olhar a picape, você percebe que temos uma picape robusta. Mas, se você acompanhar um projeto desde o começo, igual eu acompanhei, você vai consolidar essa informação e dizer assim. É, realmente a picape não se compara com a versão atual. E vou deixar aqui a minha sugestão barra explicação aqui para a Ford. Se eles lançarem aqui no Brasil, essa versão com motor 3.0 V6 a diesel, eles vão tirar bastante vendas de Hilux, viu? Eles vão chegar agora aqui no Brasil nesse ano, enquanto a Hilux vai chegar lá em 2024 e em diante. E se chega agora já com esse motor 3.0 V6 e uma picape indestrutível, o que será? E sem contar o interior da Ford Ranger que ficou lindo. E além de ficar lindo, a picape ficou monstruosa, um interiorzão robusto, com uma pegada de interior de picape, raiz e caminhão ao mesmo tempo. E isso é muito bom. Nota-se que os equipamentos do interior dessa picape são muito bons, robusto, com boa qualidade. E aí Edilson, vai tirar vendas da Hilux mesmo? Vai sim senhor, com certeza que vai. Se chegar com a configuração V6 a diesel, o povo vão querer olhar essa picape mais de perto. Bom, agora para finalizar eu vou trazer aqui uma sugestão de preço, é só a sugestão de preço, tá pessoal? Para a próxima geração da nova Ranger. Vamos começar então da versão XL até a versão mais completa Limited. E a versão XL deverá ter preço em média de R$ 260 mil. E a versão XLT em torno de R$ 320 mil. Já a versão mais completa, a versão Limited, em torno de R$ 350 mil. Então é isso aí minha gente, eu trouxe para vocês nesse vídeo aqui, o cronograma de lançamento da nova geração da Ford Ranger. Se você gostou do meu trabalho, deixa aquele joinha legal para me ajudar. Se ainda não é inscrito, aproveita para me ajudar se inscrevendo, beleza galera? Gente, eu fico por aqui, eu agradeço a companhia de cada um de vocês. Tchau, tchau. E nós nos encontramos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho